Fala torcedor, fala torcedora, tô chegando no canal pra gente falar de Inter, eu prometi e voltei. O assunto importante do dia de hoje que foi a reunião do Internacional na CBF pra falar sobre arbitragem. Vou trazer nesse vídeo o conteúdo da conversa entre Rafael Claus, o árbitro do campo, e Rodrigo Guarizzo do Amaral, o árbitro do VAR, no lance da expulsão de Rodinei em Flamengo e Inter ontem no Maracanã, onde estava o canal Repórter Bruno Flores. Então, você já deixa o like nesse vídeo, já prepara um comentário pra colocar aqui e também aproveita pra já compartilhar esse vídeo. Tem que se inscrever no canal e ativar o sininho também. Mas dispara esse vídeo, ó, pra todo mundo que tá discutindo sobre isso, que tá falando sobre esse assunto nos grupos do futebol, eu vou trazer as informações pra você do que eu colhi do contato que tive com o presidente Alessandro Barcelos, que ouviu o áudio e me relatou como foi a conversa. Bom, vamos começar pelo início. Houve hoje um almoço, no início da tarde, entre o presidente Alessandro Barcelos e o presidente da CBF, o Rogério Caboclo. Depois, o presidente Alessandro Barcelos teve uma reunião com Leonardo Gaciva, o presidente da comissão de arbitragem, o chefe da comissão de arbitragem da CBF. E aí, eles ouviram áudios do jogo entre Vasco e Inter e Flamengo e Inter. Eu preciso dizer pra vocês que essa reunião à tarde de hoje já estava marcada desde a semana passada, porque o Inter já faria a visita à CBF a respeito do jogo entre Vasco e Inter, porque o Inter já ficou na bronca lá com a arbitragem. Sobre esse jogo, sobre Vasco e Inter, o relato do presidente Alessandro Barcelos foi o seguinte. Saí do jogo, aliás, saí dessa reunião, tendo mais certeza de que no Vasco e Inter, o pênalti do Cuesta no cano não existiu. Essa foi a manifestação do presidente Alessandro Barcelos sobre o que ele ouviu do diálogo do árbitro de campo e do VAR no jogo entre Vasco e Inter. Vamos adiante. Flamengo e Inter, o principal assunto desde ontem. A expulsão do Rodinei. Perguntei ao presidente se ele tinha ouvido, o que ele achava, qual era o relato, e foi o seguinte. Segundo o presidente Alessandro Barcelos. Rafael Claus, árbitro do jogo, viu o lance, num primeiro momento, como acidental. A entrada do Rodinei, ou a pegada do Rodinei no Felipe Luiz. Lance acidental. No momento em que ele relata que é acidental, o bandeira, o auxiliar, concorda que é acidental e recomenda cartão amarelo do Rafael Claus no Rodinei. Cartão amarelo. Foi um consenso ali. Claus e auxiliar, cartão amarelo. Rodrigo Guarizo do Amaral, o VAR, chama o Claus no vídeo e no vídeo diz, aliás, antes do vídeo diz, não foi acidental, foi violenta. E aí o Claus diz, foi acidental. E aí o Guarizo diz, foi violenta, pode ver no vídeo. E o Claus vai no vídeo e aí, vendo os lances na TV, ele diz, tem razão, foi violenta. Volta lá e expulsa o Rodinei. Esse foi o diálogo entre Rafael Claus, o bandeira, que aí acabou recomendando o amarelo ali, e também o Rodrigo Guarizo do Amaral, o árbitro de vídeo. O presidente Alessandro Barcelos, depois que ouviu esse áudio, segundo ele me relatou, continua com a impressão de que foi falta de critério do Rafael Claus, comparando esse lance com vários outros que aconteceram em outros jogos e que o Rafael Claus era o árbitro. Então, o Inter manifestou essa reclamação com a atuação da arbitragem nos dois jogos. E no segundo, no jogo contra o Flamengo, entendendo que houve falta de critério, ou mudança de critério, descritério, do Rafael Claus, nesse lance do Rodinei com o Felipe Luiz, em comparação a outros lances. E o Inter, o presidente até me disse isso, sugeriu que a CBF pegue o banco de dados dos lances que tem do VAR, e já está usando o VAR há dois anos aí, pelo menos, então tem, ou deve ter um número suficiente de lances para captar esses lances no banco de dados, separar, reunir a arbitragem, fazer um congresso e dizer, olha, esse lance aqui é amarelo, esse aqui é vermelho, padronizar. Esse é o pleito do Inter, padronização do critério da arbitragem, pelo que me disse o presidente Alessandro Barcelos. Para fechar esse vídeo, eu quero que você preste atenção no recado rápido e bem especial da Refrigesa, está na tela aí, para você comprar ar-condicionado, fazer manutenção, fazer limpeza nos seus condicionadores de ar da sua casa, da sua empresa, do seu apartamento, da sua loja, enfim, está tudo aí, WhatsApp na tela aqui embaixo, link do Instagram na descrição, atendimento região metropolitana de Porto Alegre, litoral norte do Rio Grande do Sul. Fiquem ligados, a qualquer momento eu volto aqui no canal com mais informações da dupla. Valeu!